Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda, você fica agora com o que é Destaque em Minas nesta terça-feira. Morre o jovem que foi atacado junto com a mãe e o irmão mais velho dentro de casa pelo próprio padrasto, que não aceitava o fim do relacionamento com a ex-esposa. Caminhão desgovernado, sem motorista, desce rua íngreme e bate em muro de casa em Ribeirão das Neves. Polícia procura por 11 suspeitos de tentativa de assalto a banco no Triângulo Mineiro. Roubo de dados de cartões de crédito e débito é a principal fraude sofrida pelos consumidores nos últimos 12 meses. Governo de Minas decreta situação de emergência no Estado por causa da dengue. E o Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira deve realizar 3 mil atendimentos até o fim da semana. E falta pouco para o fim do prazo da declaração do imposto de renda. Se você ainda não está em dia com o leão, tem só mais uma semana para declarar. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. Morreu hoje Paulo Henrique Seabranísio, de 24 anos, que foi queimado pelo ex-padrasto e ainda ferido com tiros, na madrugada da última segunda-feira. O jovem estava internado em estado grave no Hospital João XXIII, depois de ser atacado junto da mãe e do irmão. O autor do crime, Tchaikovsky Mourão, colocou fogo na casa da família e também morreu carbonizado. Ele não aceitava o término do relacionamento com a ex-esposa. A mulher e o filho mais velho continuam internados. Um caminhão carregado com 16 toneladas de bananas perdeu o controle e bateu em um muro hoje pela manhã em Ribeirão das Neves, na Grande BH. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o dono do veículo deu a partida no caminhão na rua e saiu para pegar objetos pessoais dentro de casa. Neste momento, o caminhão desceu o morro e se chocou com o muro. Ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe se houve uma falha mecânica ou se o motorista não acionou corretamente o freio de mão. A chegada do outono marca a mudança do clima e do tempo. A temporada de tempo seco se aproxima e, com isso, aumentam os riscos de queimadas. Na maior parte dos casos, as causas dos incêndios em vegetações estão relacionadas à ação humana. Para conscientizar as pessoas sobre a importância de evitar as chamas em áreas verdes, uma blitz educativa foi realizada hoje na região metropolitana. Todos os anos, milhares de focos de incêndio destroem vegetações de todos os tipos no Estado. Só o Parque Estadual Serra Verde, segundo maior da região metropolitana de BH, perdeu em 2018 sete hectares para as chamas. Pensando em prevenir queimadas como essa, é que a Associação Mineira de Defesa do Ambiente, em parceria com os bombeiros e outras instituições, promoveu uma blitz educativa hoje. A educação ambiental é muito importante no processo. A gente tem um retorno significativo, principalmente aqui na região, que eu estou atuando diretamente, a gente vê focos que no ano aconteciam muito no ano seguinte, já não mais, por conta dessas campanhas. Quem passou pela rodovia que liga a capital, a Sabará, na Grande Belo Horizonte, recebeu orientações sobre como prevenir incêndios. A gente trouxe um material para você dar uma olhada, que tem algumas informações sobre como evitar esses incêndios, alguns telefones importantes de acionamento, em caso de você visualizar algum fogo. A iniciativa é muito boa, principalmente porque a serra é um patrimônio histórico nosso. Prevenir os incêndios, prevenir e preservar a natureza. A campanha está sendo feita antes do período mais crítico, que é a época de estiagem, entre os meses de agosto e outubro. Nestes meses, estão os maiores registros de focos, como este, filmado pelos bombeiros em Uberaba, no Triângulo Mineiro. As chamas tomam toda a vegetação e afugentam os animais. De janeiro a dezembro do ano passado, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais atendeu a mais de 10.800 ocorrências de incêndios florestais aqui no estado. Mais da metade destes incêndios é referente ao fogo que é colocado em matas que ficam dentro de lotes vagos. Os donos de lotes vagos entendem que, ao fazer uma queima controlada, eles estão contribuindo para que o mato não incomode, principalmente na vizinhança. Mas uma vez que se perde o controle desse fogo controlado, ele passa por uma situação de incêndio e aí os riscos são aumentados. André Portugal é o responsável pelo Monumento Natural Serra da Piedade e pelo Parque Serra Verde. Os dois lugares sofrem a cada ano com incêndios. Para ele, a educação ambiental é o melhor meio de se prevenir. Fica mais barato. A gente prevenir é menos oneroso para todas as instituições do que a gente ter que contratar funcionários para combate. A gente ter que gastar com aeronaves, com equipamentos. E a perda é muito menor. A prevenção a gente não tem perda, a gente tem só ganho. E num combate, mesmo que a gente ganhe do incêndio naquele dia, a gente já perdeu alguma área queimada. A polícia procura por 11 homens suspeitos de trocar tiros com militares na madrugada de hoje em Santa Vitória, cidade do Triângulo Mineiro. Segundo a polícia, os homens estavam fortemente armados em quatro carros. Eles tentaram render os militares para roubar uma agência bancária da cidade. Os policiais reagiram e dispararam contra os suspeitos. Um deles foi atingido e socorrido, levado para o hospital municipal, onde acabou morrendo. Outros dois criminosos que conseguiram fugir também foram baleados. Um dos carros foi abandonado na estrada e nele foram encontrados miguelitos, que são usados para provocar furos em pneus. Para provocar, então, furos em pneus e impedir aí que a polícia vá atrás deles, né? Uma alavanca e também munição, tudo isso encontrado no carro dos bandidos. O roubo de dados de cartões é a principal fraude sofrida pelos consumidores nos últimos 12 meses. Quase 9 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes. O cartão é uma das formas mais populares de pagamento no mundo inteiro, principalmente pela facilidade que oferece. Mas existem cuidados que o usuário pode ter para evitar de ser aí vítima de crimes. Há cerca de um ano, José teve os dados do cartão de crédito roubados depois de fazer uma compra em um restaurante. Eu fiz uma compra de uma água mineral e alguma coisa no cartão de crédito. E esse cartão teve os dados, obviamente, autenticados por um sistema. Não foi nas máquinas convencionais, já conhecidas por todos. E houve o pagamento de uma forma normal, sem problema algum. O que eu percebi é que em menos de 24 horas, ou 24 horas aproximadamente, começaram a aparecer compras indevidas em vários lugares do mundo. Croácia, China, Rússia. No caso dele, não houve maiores problemas. Conseguiu resolver com o banco rapidamente. Mas há situações em que esses crimes podem causar sérios danos ao consumidor, que pode ter as informações pessoais utilizadas para fins fraudulentos. Além dos prejuízos financeiros, muitas vezes existe ainda o constrangimento de ser incluído de forma indevida em cadastros de devedores. Sem contar na burocracia de abrir um boletim de ocorrência e avisar os órgãos competentes sobre o ocorrido. O primeiro passo é o consumidor comunicar imediatamente o banco, para que haja uma devolução dos valores. Caso não tenha um acordo amigável, o consumidor pode também requerer o seu pedido na Justiça. Até 60 salários mínimos no Juizado Especial de Relações de Consumo ou na Justiça comum. É muito importante também que o consumidor faça uma ocorrência policial para resguardar o seu direito. O cartão de crédito é hoje uma das formas mais populares de pagamento, principalmente pela facilidade. Mas é preciso alguns cuidados. Segundo José, que é especialista em tecnologia, apesar de todo o conhecimento com a internet, nem sempre é possível driblar os hackers e criminosos que estão por trás destas fraudes. Mas ele dá algumas dicas. O conselho de segurança de informação é evitar que você acesse sites que você não conhece, desconfie sempre de promoções absurdamente vantajosas e que sempre tente ter aquela questão da autenticidade do site, que é o cadeadinho, a chave de segurança, para evitar que você, pelo menos nesse primeiro momento, caia em um golpe. Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a fraude nos cartões de crédito é a que mais atingiu os consumidores nos últimos 12 meses. Quase 9 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes envolvendo roubo de dados. Além da internet, os criminosos utilizam também outros meios para conseguir os dados do seu cartão. Como, por exemplo, você chega em um estabelecimento e entrega o seu cartão para o caixa ou o balconista. Se ele estiver mal intencionado, ele pode agir da seguinte forma. Ele pega o celular, aciona a câmera e coloca para gravar. Aí ele passa o cartão em frente à câmera, dos dois lados. Pronto. Agora ele já tem todas as informações para utilizar o seu cartão. O número, a data de validade e também o código de segurança. Em questão de segundos, você tem os dados do seu cartão roubados e nem desconfia. Toda vez que um fornecedor, um banco, ele presta um serviço, ele tem que dar aos seus clientes uma segurança desse serviço. Então, se há uma clonagem, uma fraude por falha na segurança, o banco, ele é responsável. O governo de Minas decretou situação de emergência em saúde pública nos municípios com alta incidência de casos de dengue no Estado. Com a medida, será possível mobilizar recursos para reforçar o atendimento a pacientes. Mais de 4 milhões de reais deverão ser repassados inicialmente a 93 prefeituras. O Estado já registrou mais de 140 mil novos casos prováveis de dengue neste ano. 14 pessoas morreram. E o endereço do mosquito da dengue? Você sabe, não é? É água parada, de preferência limpa. Por isso, qualquer copinho descartável jogado na rua é suficiente para funcionar como criadouro. Essas imagens mostram lixo descartado de forma irregular em ruas e avenidas de Belo Horizonte. Este monte aqui está próximo à alça de acesso ao Complexo da Lagoinha, no centro da cidade. Este outro, na Avenida Silviano Brandão, na região leste. Belo Horizonte tem mais de 700 pontos sujos espalhados pelas nove regionais, com média de 80 pontos por região, segundo a SLU, Superintendência de Limpeza Urbana. O descarte do lixo em local impróprio passa pela questão da falta de educação de algumas pessoas e também do poder público no que diz respeito à fiscalização, punição e manutenção. Mas não é só o descarte regular do lixo. A falta de capina também é um problema. Há exemplo desse trecho da Rua Recife, no bairro Santo André, região noroeste da capital, que está tomado pelo Mato Alto. Não é possível sequer passar por aqui a pé. Na mesma rua, a menos de três quarteirões, o mato tomou conta desta escadaria, que dá acesso à parte de cima da Rua Recife e também à Rua Aracaju. Além do lixo, que pode se tornar criadouro do mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, zika e chikungunya. Rosilene é nascida e criada no bairro e convive com o problema que é recorrente. Aqui eles jogam animais mortos, o lugar fica fedendo carniça, jogam lixo. Mas além de todos os problemas relatados pela dona Rosilene, há mais esse aqui. Para os moradores terem acesso ao outro lado da rua, é preciso passar no meio do mato. A gente tem que ficar de cima no 156 pedindo para vir capinar, fazer a capina. Eles vêm, limpam a rua, mas não fazem a capina. A prefeitura não toma nenhuma posição, poderia passar um cimento ou alguma coisa aqui para o mato parar de crescer, mas não faz. Vem capina e vem a chuva, o mato cresce e eles fazem corpo mole para poder vir fazer a capina. Nós entramos em contato com a prefeitura que nos informou que a capina no bairro Santo André está programada para o início de maio e que a última foi realizada em janeiro. Sobre a coleta do lixo pelas ruas, a prefeitura disse que ela é feita de segunda a sábado, sendo que em alguns locais é diária e em outros três vezes por semana. Para denunciar um local com lixo ou mato alto, você pode ligar para o telefone da prefeitura 156. Segundo a Secretaria de Política Urbana, as multas costumam ser aplicadas em situação de flagrante e podem variar de R$ 180,00 para cima em casos de descarte de lixo em local ou horário inadequados. Há R$ 5.405,00 para quem jogar restos de obras em costas ou lotes vagos. É preciso ficar de olho. Até sexta-feira, 3 mil pessoas devem ser atendidas no Hospital de Campanha da Aeronáutica, montado na região metropolitana de BH. No local, são oferecidas consultas em diversas especialidades médicas, além de atendimentos odontológicos. O Hospital de Campanha da Aeronáutica, instalado em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, é uma unidade móvel de atendimento a comunidades necessitadas, que conta com 17 barracas especiais e climatizadas. Ao menos 3 mil pessoas devem ser atendidas de graça até a próxima sexta-feira, dia 26. Desde o início da semana, estão sendo feitas consultas em 15 áreas médicas, como dermatologia, pediatria, ginecologia, oftalmologia, clínica médica, geriatria, endocrinologia, entre outras. Todo ano que eu faço o exame de toque, né? A gente tem que fazer todo ano. Então eu vim, porque eu fui ao México em novembro, eu fiz o exame normal, exame de sangue, não deu nada, mas a gente tem que fazer para o D.B. me ajudar a saúde, cuidar da saúde do dia a dia, né? Também estão sendo realizados atendimentos odontológicos. Uma parte do treinamento que os nossos militares, os nossos médicos, dentistas e farmacêuticos aprovados num concurso público a nível nacional, durante o currículo de adaptação à vida militar deles, eles têm que ficar um período conosco aprendendo a trabalhar nessa situação de campanha, né? Muito diferente de trabalhar num hospital, no consultório, onde eles normalmente trabalham. Os atendimentos são para a população que já estava cadastrada junto à Secretaria de Saúde de Lagoa Santa. Mas para algumas especialidades, há uma chance de atendimento sem prévio agendamento. Em algumas especialidades, como por exemplo a clínica médica, pediatria, alergologia e geriatria, né? Nós temos vaga. Então o paciente pode vir por livre demanda. Nas outras, nós já estamos com a agenda totalmente completa. Tem três anos que eu estou à espera, então para mim está sendo uma grande oportunidade, porque eu tenho muita dificuldade para enxergar. Após a consulta no hospital de campanha, os pacientes que precisarem continuar o tratamento serão encaminhados para a rede municipal de saúde. Essa parceria com a Força Aérea, ela foi muito importante e muito oportuna, né? Não só por esse momento, questões de dengue, de influência, que está acometendo a região metropolitana como um todo, mas também para sanar uma situação de alguns anos, de demanda reprimida para as consultas especializadas. O hospital está montado na rua Santos Dumont, número 39, em Lagoa Santa. O atendimento é das 8 horas da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde, até quinta-feira. Na sexta, somente pela manhã. O metrô de Belo Horizonte vai sofrer aumento de 89% no valor da passagem, que passa a custar R$ 3,40. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, derrubou a liminar que havia suspendido o aumento em novembro do ano passado. Por meio de nota, a CBTU informa que ainda não há data definida para o aumento ocorrer. E veja a seguir, crianças diagnosticadas com retinoblastoma, um tipo de câncer no olho, agora podem ser tratadas aqui na capital. A Santa Casa agora está preparada para diagnosticar e tratar o retinoblastoma, tipo de câncer intraocular mais comum na infância. Até então, crianças com a doença eram encaminhadas para hospitais em São Paulo. Theo brinca e não se incomoda só com uma visão. Ele foi diagnosticado com retinoblastoma, um tumor maligno originário das células da retina, que é a parte do olho responsável pela visão. O pai conta que no início a família achou que não era nada demais, mas após alguns meses, o reflexo no olho aumentou muito. Então, a família procurou um especialista. Foi diagnosticado com retinoblastoma e o caso dele é mais além, que é bilateral, nos dois olhinhos. E ele já falou da chance dele ter perdido a visão do olho direito, já era 90%, teve que nuclear. Mas o outro olho esquerdo, graças a Deus, já está fazendo tratamento. A principal manifestação da retinoblastoma é um reflexo brilhante no olho doente, parecido com o brilho que apresentam os olhos de um gato quando iluminados à noite. O tempo, ele é crucial. A gente sabe que se uma criança que tem essa alteração, um reflexo do olho de gato, um reflexo alterado, um estrabismo, e que é causado por esse tumor, e que demora mais de seis meses para procurar, para se fazer o diagnóstico, começar a tratar, o risco dessa criança ter uma doença extracular, uma doença que já tem potencial de metástase, é muito maior do que aquela diagnosticada antes dos seis meses de sintomatologia. Foi o caso do Luan. A avó percebeu um reflexo diferente no olho do neto. Um reflexozinho, né, tipo um olho de gato, quando eu colocava ele para tomar um banho de sol, e logo após, como eu também já trabalho com fotografia, tirei uma foto e observei uma manchinha no olho dele. Então, levamos um oftalmologista lá da nossa cidade, né, de Governador Bladales, e eles encaminharam a gente para cá com o diagnóstico de retinoblastoma. Até então, as crianças diagnosticadas com a doença eram levadas para fazer tratamento em São Paulo. Com o novo serviço, os pacientes mirins vão receber atendimento integral pelo SUS, aqui em Belo Horizonte. A gente vai ter oportunidade de, sempre que possível, tratar conservadoramente essas crianças, sem ter a necessidade de remover o olho, porque a partir de agora a gente consegue acompanhar melhor essas crianças. O carro-chefe do tratamento retinoblastoma é com a quimioterapia, né, a gente tem, pode ser venosa, pode ser por via interarterial, e com o tratamento local que a criança recebe, que é a base de laser, durante os exames que são feitos sob sedação, e com o qual a gente, no mesmo momento que a gente faz a captura das imagens. O equipamento está instalado na Santa Casa de Belo Horizonte. Agora, o futebol. O Cruzeiro acaba de sair de campo e com vitórias sobre o Deportivo Lara, na Venezuela. O repórter e comentarista André Salles já está aqui para contar tudo o que rolou, né, todos os detalhes. Boa noite, André. Boa noite, Luciana. Boa noite para todo mundo. O Cruzeiro fez uma partida muito tranquila, acho que dá para falar isso. Luciana teve amplo domínio, ficou o tempo todo no campo de ataque, e aí o Fred acabou fazendo o primeiro gol. O Fred está numa fase realmente muito boa. Segundo tempo mais administrou, já entrou no lugar do Thiago Neves, acabou sofrendo um pênalti, e aí o Sasaki havia substituído o Fred, fez o segundo gol. O Cruzeiro, então, com 100% de aproveitamento, 15 pontos, e firme na briga pela melhor campanha geral da Copa Libertadores. Briga nesse momento com o Serra Portenho, do grupo do Atlético, que também venceu todas até aqui, e com o Libertado, o Paraguai, que inclusive entra em campo agora contra o Grêmio e também tem 100%. Então, uma briga forte aí pela primeira lugar. Pois é, agora, gente, o Atlético joga ainda hoje, né, precisa vencer o Nacional do Uruguai para se manter vivo na Libertadores, André. Noite decisiva para o Galo. Pois é, e o Atlético com mudanças, né, a zaga é uma zaga que a gente pode considerar uma zaga reserva hoje. Révia continua fora com isso, continua o Léo Silva. O Igor Rabelo sentiu uma lesão, então volta o Iago Maidana, que foi titular no ano passado, e uma dúvida no ataque. O Giovanni, que foi muito bem no clássico, um dos destaques, ele não foi inscrito na Libertadores. Então, tem duas possibilidades. O Michael Bolt pode ser uma opção, e o Vina, que é um jogador mais de armação, também pode aparecer. Então, tem essa dúvida, mas o Atlético, com força máxima, precisa vencer para se manter vivo. É isso aí, vamos acompanhar. O André traz todos os detalhes para a gente amanhã. Obrigada. Boa noite, André. A expectativa de vida vem crescendo no país, e isso muda completamente a referência que temos sobre sermos novos, e de quando chegaremos à terceira idade. Agora, se antigamente pessoas com 50 anos eram consideradas velhas, hoje os 50 são os novos 40, ou quem sabe os 30. Nosso colunista Paulo Navarro te apresenta agora um novo conceito sobre a idade. Olá! Que país, que mundo é este onde ficar velho virou defeito, piada e preconceito? As pessoas com mais de 50 anos de idade estão cada vez mais bonitas, saudáveis e ativas. Ok! Há 40, 50 anos, quem tinha mais de 50 era rotulado como velho. Eram outros tempos e as pessoas morriam ainda bem jovens. Ninguém quer envelhecer, nem ter a outra opção, que é morrer. Li um texto que fala justamente sobre o envelhecimento. Já pensaram que vivemos uma das maiores mudanças de comportamento de nosso tempo? Somos a geração, abre aspas, sem idade, fecha. Não somos velhos, mesmo não sendo jovens, somos sem idade. Só envelhece quem não tem vontade de viver, não tem sonhos a realizar, não faz planos. Se a sua cabeça é velha, aí não tem jeito, porque a velhice é interna. Idade é uma questão de ponto de vista. Para nossas mães, somos eternas crianças. Para os nossos filhos, somos velhos. Temos muita lenha para queimar. Dizem que sou velho, mas velho é quem me diz. Eu sou sem idade. Veja a seguir. Prazo para contribuinte declarar o Imposto de Renda termina no próximo dia 30. Falta uma semana para o fim da declaração do Imposto de Renda. E tem muito contribuinte que ainda não está em dia com o leão. Em Minas Gerais já foram entregues mais de 1 milhão e meio de declarações. Mas a expectativa é de que o Estado atinja quase 3 milhões. Quem perder o prazo vai ter que pagar multa de no mínimo 165 reais. Pilhas e mais pilhas de declarações de Imposto de Renda para serem lançadas. Esta é a realidade de praticamente todos os escritórios de contabilidade. Afinal, acertar as contas com o leão não é opcional. E o prazo está terminando. A pessoa que recebeu até 28 mil 560 reais, ele não está obrigado a fazer a declaração. Bem como aqueles que recebeu rendimento isento e não tributado, até 40 mil, também não precisa. Então são esses casos, entre outros, que a pessoa não precisa de fazer a declaração. A Janaína é contadora, mas ainda não fez a declaração dela. Com tanto cliente para atender, acabou deixando para a última hora. Já está ali na pastinha na fila há muito tempo. Mas acontece que os clientes, a gente tem que dar prioridade para eles. E eles são os retardatários. Todo mundo deixa para a última hora. E aí a gente vai deixando o da gente mais para depois, para depois, para depois, para depois. Mas só que agora não tem como, não tem como correr, tem que fazer, porque já está acabando, né? Até o dia 18 de abril, mais de 16 milhões de contribuintes já haviam enviado a declaração do Imposto de Renda. Mas a expectativa é que até o final deste mês, o número chegue a 30 milhões e 500 mil declarações. O prazo é curto, mas segundo os especialistas, a tecnologia pode oferecer uma boa ajuda para quem deixou para a última hora. Hoje a maioria do pessoal manda para a gente a foto pelo WhatsApp. E aí isso realmente, isso ajuda muito. Por quê? A gente já começa a fazer o trabalho. E aí ele só vem para depois fechar a declaração com a gente. Para quem ainda não declarou, é melhor se apressar. Falta apenas uma semana. O prazo termina dia 30 de abril, às 23 horas e 59 minutos. O prazo já está aí, não tem como, tem que fazer rápido. E para rever as nossas reportagens, acesse youtube.com.br tvbandminas. Você fica agora com as notícias nacionais e internacionais no Jornal da Band. E para você uma ótima noite. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho